Tô bem andando aqui na rua, olha só o que eu vejo aqui na rua Pensei, meu Deus, Larica saiu? Vim atrás da cachorra correndo, quando vai vendo é Larica não É outra, parece com Larica aí pra você ver Mas não é Larica Vem, eu acho que é daquele moço que mora ali, eu vou perguntar aí Vem, vem Bah, aqui chamei, chamei de saiu ninguém, olha pra você ver Olha como que parece Larica Você acha quem que é, gente? Eita Uma amarelinha, até achei que era a minha Eu falei assim, ué, que que Larica tá caçando na rua? Quando eu cheguei perto era outra cachorra Obrigado, viu? Nada, tá aqui no passeio, fala que eu ia pra pôr pra dentro Senão vai ser atropelada A cachorra era do rapaz mesmo Aí ele vai pôr pra dentro Achei que era Larica Acabei de passar ali na Divas Bijux Aqui em Francisco Sá Aproveitei aqui, ó Comprei o presentão pra mamãe E levar pra entregar pra ela Você que aqui de Francisco Sá quiser ir, né Comprar o presente pra sua mãe É só entrar em contato com o pessoal da Divas Bijux Que era na Alameda, Montes Laro Tamo junto Olha lá a folga Bem dormindo De boa E eu vou abrir pra Barão entrar Vamos ver a reação dele Filhotinho, Barãozinho Ficou com medo não, ó Olha lá, ficou de boa O Barão O Barão também O cachorro super tranquilo Bem de boa Torou a ração toda Ele é pra frente, o Barão Cuidado O que foi, Tuquim? O que foi, Tuquim? Barão, vem Vem, vem Pra fora O bom do cachorro aqui Lembrado É isso aí Dependente se é filhote macho Ou fêmea O cachorro fica De boa Nem todo cachorro é assim O Barão é de boa O que foi? O que foi? E aí, Barão? O que é, Barulhento? Barulhento, né, Barão? Imagina se você tivesse cuidado De uns filhos desses Você tava lascado Que não sai do pé É igual você, Barão Onde que vai Também vai junto O que você quer? Tá querendo carinho? É isso Vem O que é? E olha quem tá aqui só de boa Quando ele tá com essa cara Não pode pegar não O que que foi? O Bob quando tá com essa cara ele tá possuído a cara dele Hoje ele não tá de conversa Ai dormimos Vem cá Vem cá Você não tá aí belavo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que 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 você tá com essa cara? Que que foi? Vem cá Calma Oxe É isto É Tá toda desconfiada hoje Olha cara Ok Vai 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 Olha cara Tive 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 Obrigado.